Música Irmão, se está sofrendo com o peso da cruz Uma maior e mais pesada levou o teu Jesus Olha para o céu, deixa de chorar Tua oração já chegou ao céu, ao santo altar Lembra, tudo é passageiro Leva a tua cruz, vem desanimar Breve, este espinheiro Rosas de alegria vão desabrochar Irmão, Jesus Cristo ouve a tua oração E lá do céu, previvirá a libertação Tenha confiança em teu Salvador Jesus amoroso, ele compreende toda a tua dor Lembra, tudo é passageiro Leva a tua cruz, vem desanimar Breve, este espinheiro Rosas de alegria vão desabrochar Eu sou peregrino Neste vale de dor Meu país não é aqui, é muito além É uma cidade de ouro e esplendor Ela se chama Nova Jerusalém É uma cidade de ouro e esplendor Ela se chama Nova Jerusalém Quantas saudades sinto do meu lar E de Jesus que me espera com amor Mas por enquanto preciso aqui ficar Até ouvir a trombeta do Senhor Mas por enquanto preciso aqui ficar Até ouvir a trombeta do Senhor O mundo ingrato me despreza Não faz mal Não me investeço Lembro que daqui não sou Pois a riqueza que me espera é real E assim contente viajando eu estou Pois a riqueza que me espera é real E assim contente viajando eu estou 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 Certa vez o Senhor Jesus Nem se dom se encontrava Eis que uma mulher cananeia Atrás do Senhor clamava Jesus, Filho de Davi Tem compaixão de mim Minha filha está endemoniada Não deixe que ela fique assim Mas Jesus não respondeu E os discípulos se aproximando Disseram despede ao mestre Pois atrás de nós vem clamando Mas o Senhor então disse Meu pai me enviou do céu Somente as ovelhas perdidas Da casa de Israel A mulher se ajoelhou Socorre e me pôs-te a falar Jesus disse o pão dos filhos Aos cães eu não posso lançar Disse a mulher cananeia Humilde de coração Os cachorrinhos também comem As migalhas que caem no chão Grande é tua fé mulher Assim Jesus exclamou Seja agora confirmado O que teu coração desejou Jesus realizou o milagre Seu grande poder mostrou E a filha daquela mulher Liberta na hora ficou O mundo não lhe dá prazer O mundo não lhe dá prazer A minha pátria está no céu A minha pátria está no céu A habitação do eterno Deus O mundo não lhe dá prazer Todo mundo livre Quero estar A fim de a Deus me consagrar Com Cristo em meu coração Virei de eterna salvação A escada larga eu deixei Assim que a Cristo aceitou Assim que a Cristo aceitou Agora sim o contemplou Ao meu amado salvador O mundo livre quer estar A fim de a Deus me consagrar Com Cristo em meu coração Terei de eterna salvação 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 Terei de eterna salvação